E como eu falei o assunto hoje da entrevista com o deputado Valdeci Oliveira é a Feira Internacional do Cooperativismo, ela que inicia no dia 8 de julho e vai ser um dos eventos mais inesquecíveis que envolve a economia solidária e o cooperativismo isso porque a feira comemora 25 anos de atuação, é a maior feira da América Latina e reúne em três dias todas as mobilizações e muitos exemplos de como uma nova economia é possível tudo isso lá no Centro de Referência da Economia Solidária Dom Ivo Lorcheister é um grande evento, a TV Santa Maria acompanha toda a programação, os seminários, debates e discussões muita coisa importante que decide a vida de todos os nossos telespectadores que fala sobre sustentabilidade, também sobre um novo jeito de enfrentar as crises econômicas e todos os problemas sociais que a gente tem enfrentado diariamente Valdeci, você está no começo dessa história da Feicope e participa desde a primeira edição como que tu vê o crescimento da economia solidária agora que se considera, enfim, 25 anos de feira? Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, logicamente que é um enorme prazer e alegria poder estar aqui na TV Santa Maria falando desse assunto, um assunto que eu acompanho no mínimo há 23, 24 anos e que começou na verdade com uma ideia muito humilde, mas que tinha logicamente na sua concepção a construção de uma proposta ousada, audaciosa, que pudesse levar principalmente para toda a região do centro-estado uma outra forma de pensar a organização das cooperativas, dos agricultores, da agricultura familiar, da economia solidária e que começamos, eu lembro muito bem, 23 anos atrás no mínimo, houve um evento onde o cantor Antônio Gringo foi fazer o show, tinha tão pouca gente, o local era tão pequeno que nós seguramos, estava garuando e fizemos um guarda-chuva para segurar onde o Antônio Gringo ficou tocando violão Bom, de lá para cá isso aumentou de uma forma extraordinária, quer dizer, a economia solidária hoje ela não é apenas uma referência do ponto de vista de Santa Maria, da região, hoje a economia solidária ela se espraiou pelo mundo afora, pelo país afora, o evento em si, que é do dia 8 a 10 de julho ela é uma parte desta visão que cada vez mais cresce, que amplia e quando se fala numa feira da economia solidária, ou quando se fala numa feira normalmente tu fala uma feira para vender, aqui também é para vender, mas aqui é uma feira de troca de experiência é uma feira que discute toda a questão da inclusão social que discute toda a questão da economia enquanto um todo que tu traz experiências importantes, tem algumas coisas extremamente importantes quer dizer, a feira não pode vender água, por exemplo, água é um bem de todos, não tem que estar vendendo a feira não há fumantes, não se tem venda de cigarro a feira toda a produção que tem lá, praticamente toda ela é água ecológica de uma forma de educação do ponto de vista da alimentação da população ela traz um conceito de que é possível sim organizar a sociedade, que é possível organizar os pequenos que é possível criar alternativas sem depender da grande economia e por isso que a gente fala que a feira da economia solidária ela tem como diretriz que uma outra economia é possível eu acho que esta questão, a irmã Luz fala muito de que é uma visão ensinante e aprendente eu acho que esta coisa é muito verdadeira, hoje nós temos aqui na região, só na região certamente em torno de 3 mil a 4 mil famílias que vivem diretamente envolvidos com a questão da economia solidária a partir deste aprendizado que surgiu aqui na Feira de Santa Maria eu lembro quando eu fui prefeito, a feira era municipal nós ousamos e criamos ela regional, depois foi estadual, foi latino-americana hoje é uma feira internacional, então para nós Santa Maria a feira, diria sem medo de errar, que hoje a Feira da Comunidade Solidária é a maior referência no mundo inteiro em relação à cidade de Santa Maria e eu acho que a gente tem que prestigiar, tem que fazer disso de fato um legado muito importante e a agricultura familiar, a pequena agricultura, a visão da cooperação ela existe permanentemente na feira e é muito importante porque todas as pessoas que lá estão são pessoas voluntárias que trabalham em função de uma ideia, de uma visão de mundo que é possível e nós podemos perceber, quem conheceu ali o terminal de comercialização há 22, 23 anos atrás e o que vê hoje não acredita o que aconteceu a ampliação de todo aquele espaço, a capacidade de organização, de conscientização de preparação dos agricultores e de todos aqueles que trabalham na economia solidária é algo extraordinário, então eu fico muito feliz de poder estar mais uma vez participando de poder estar presente no dia 8 a dia 10 na feira e digo isso, para mim, na minha época no prefeito os 8 anos que eu fui prefeito, para mim foi um dos maiores orgulhos de poder todos os anos botar uma grande equipe da prefeitura colaborando, ajudando, ajudar a construir, fortalecer a prefeitura era o grande coordenador do processo para tentar buscar apoio, patrocínio, recurso porque isso é um bem para a cidade, a cidade precisa estar vivendo isso, estar participando dessa questão então tenho certeza que a Irmã Lourdes é uma referência, mas a feira acontece porque muitas mãos muitas mãos, muitas cabeças pensam, articulam e viabilizam a feira então é uma grande feira da economia solidária que para nós é um aprendizado importante e que tem sido para mim pessoalmente também uma forma de entender melhor como é que é possível fazer as coisas com humildade, com seriedade mas principalmente com participação da população Nós todos os anos aqui na TV Santa Maria a gente acompanha a feira e a gente sempre comenta que este período é um período de injeção de ânimo onde você começa a encontrar pessoas que acabam mostrando essas coisas que você falou a relação do protagonismo do agricultor, da valorização do alimento, do não uso de agrotóxico o fim da plantação de fumo, todas essas questões elas são fomentadas, elas são discutidas elas são concretizadas e elas são projetadas de forma futura dentro da feira Mas Valdeci, por que é tão difícil falar desses temas, por exemplo no Congresso Nacional na Assembleia Legislativa, por que as bandeiras da FECOP que se mostram importantes para o mundo inteiro como por exemplo sustentabilidade, a questão dos transgênicos por que isso é tão difícil de seguir em frente? Primeiro eu acho, arrisco dizer que a feira da economia solidária é uma escola da educação do ponto de vista da visão de um novo mundo e é uma disputa logicamente de projeto a discussão da feira, por isso que não é apenas uma feira é uma disputa de projeto de concepção mesmo com as dificuldades, nós temos conseguido avançar um pouco a Assembleia já tem uma frente parlamentar da economia solidária nós conseguimos aprovar um projeto em minha autoria que transforma a feira da economia solidária no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul quer dizer, nós temos avançado um pouco, mas ainda não é o suficiente o próprio governo do Estado, pelo menos o atual governo ele praticamente não está apoiando em nada a feira da economia solidária mas ainda teve outros governos, na época do governo Olívio Dutra na própria época do governo Tarso Genro que as empresas públicas patrocinavam esse evento bancavam esse evento por entender a importância que ele tem agora é claro que tem toda uma disputa entre a feira da economia solidária essa visão de consciência, de fazer toda uma reflexão e a visão do grande negócio, do grande agronegócio que no meu ponto de vista não tem divergência do ponto de vista cada um segue o seu caminho é que ainda nós temos uma sociedade que insiste em tentar disputar só a sua visão polarização de tudo quando é possível conviver as duas situações respeitado, agora logicamente que a questão da economia solidária ela afronta uma série de conceitos porque ela trata da questão da saúde ela trata da conscientização, da cultura da questão da solidariedade da questão da independência das pessoas da possibilidade de que as pessoas de fato não fiquem dependentes do capital e transforme a sua ação dentro de uma visão solidária, fraterna com participação de todo mundo esta é a grande diferença então tem, logicamente, divergências mas nesse ponto de vista eu acho que Santa Maria já está conseguindo despertar a partir daí para muita gente hoje a economia solidária não é mais uma prioridade de Santa Maria ainda bem, hoje ela já está envolvendo em vários outros centros do país da América Latina e do mundo inteiro que também trabalham muito essa visão então acho que nós fomos, aqui começou essa grande proposta a partir de uma ideia ousada do Dom Ivo Loscheister a partir daí começou essa ideia lógico que a gente abraçava pela Irmã Luz e tantos outros e eu acho que hoje é um exemplo concreto quem duvidava e quem não acredita o que significa a economia solidária viva ela, participe vá lá e conheça a realidade conheça e converse com as pessoas que ao longo desse tempo consolidaram essa sua compreensão que vão ver que é muito legal é agradável é uma visão de autoestima de resgate do direito da visão das pessoas não há preconceito não há racismo não há homofobia não há essa visão grenalizada de disputa pelo contrário o ambiente é muito positivo e quando aqui nos 3, 4, 5 dias da feira Santa Maria se transforma respira esta energia positiva eu acho que isso é o bom isso nos alimenta isso nos ajuda isso, eu digo assim abre um pouco a nossa cabeça e areja os corações que hoje estão muito odiosos muito raivosos e a sociedade não precisa disso a economia solidária traz uma outra visão e o avô outra visão que dá a economia solidária da sua forma ela inclusive ajuda para melhorar a saúde a autoestima e certamente o humor de muita gente é, bom o tema economia solidária ele vai render ainda aqui na TV Santa Maria mais de 7 entrevistas onde a gente vai receber algumas pessoas que ajudam nesse processo de construção da feira e que levam a economia solidária como forma de vida mas quando a gente comentou nas nossas redes sociais que o deputado Valdeci Oliveira estaria aqui ao vivo no programa de hoje hoje os nossos telespectadores já nos pediram para que a gente perguntasse para você e pedisse para você esclarecer a última notícia que saiu sobre a relação da sua pendência no STU o TCU, Daniela a primeira coisa é o seguinte na verdade a matéria que saiu em várias áreas da comunicação e alguns jornais em alguns casos foi absolutamente requentada e tendenciosa porque essa é uma questão que já está resolvida está vencida esse mesmo tema foi levantado em 2014 quando eu era candidato a deputado estadual e tem um acordo um acórdão definido inclusive o relator desse acórdão que já foi definido no Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Gilmar Mendes que diz muito claramente aqui tem ausência de requisitos de provido de recurso nem toda desaprovação de contas em seja causa de ineligibilidade e conclui o ministro isso aqui é uma decisão que foi tomada e já está a partir dessa decisão ela está encerrou o assunto no dia 30 de setembro de 2014 e ele conclui o seguinte não verifico o elemento mínimo que revele em ato de improbidade administrativa praticado na modalidade idolosa pois não há na decisão de rejeição das contas má-fé do gestor público desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros dando ao erário público praticado na modalidade idolosa entre outros entendido assim como conduta que de fato lezem dolosamente o patrimônio público ou prejudica a gestão municipal por isso o ministro Gilmar Mendes arquivou esse processo que como é um Tribunal de Contas da União que é um Tribunal de Fiscalização sempre vai estar na lista e cada vez que tiver eleição vai constar na lista aquelas pessoas que foram que na visão do Tribunal de Contas da União tiveram contas não aprovadas agora o Tribunal de Contas da União não tem poder de criar qualquer fato de ineligibilidade de qualquer cidadão quem definir isso é o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral quero avisar todas as pessoas que não há nenhuma possibilidade nenhuma hipótese não tem nada contra qualquer qualquer questão que possa me impedir se assim eu quiser de ser candidato em Santa Maria e assim será a única coisa que eu espero com muita honestidade de que o mesmo Jornal da Cidade que deu a capa inteira de uma manchete de que eu estava ineligível por causa desse assunto que é uma matéria requentada tem a mesma capacidade de que quando saiu o registro da minha candidatura a prefeito dê a capa do jornal também dizendo que eu sou candidato a prefeito da cidade Bom, tá certo então foi esclarecida essa é uma questão e nessa lista então já como você disse a partir do dia 30 de setembro de 2014 acabou essa discussão não existe mais está aqui o acórdão quem quiser ver está bem grande aqui com todas as letras né estou deixando para quem quiser para que não haja dúvida o que interessa logicamente algumas pessoas é criar confusão criar dúvida mas nós temos muita tranquilidade digo isso com muita franqueza estou nessa caminhada há 40 anos posso andar na cidade de cabeça erguida com as mãos limpas com todo o processo de transparência e seriedade não tenho nada a esconder por isso estou muito tranquilo e seguirei minha caminhada e assim farei uma campanha de autoestima com alto astral propondo para a cidade coisa positiva e não coisa negativa tá certo Valdeci eu agradeço a tua participação aqui no Santa Maria agora e desejo aí uma boa caminhada já que a partir do dia 30 de junho você não vai mais poder prestar esclarecimentos em entrevistas caso a sua candidatura seja oficializada muito obrigado eu agradeço muito a oportunidade agradeço mais uma vez a TV Santa Maria parabenizo mas quero deixar um compromisso contigo dia 3 de outubro eu vou estar aqui sendo entrevistado com o prefeito de Santa Maria muito obrigado uma boa tarde a todos